Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 8 de maio. Os desafios para a implantação do novo ensino médio nas escolas gaúchas. As mudanças no clima após a passagem de uma frente fria e a queda das temperaturas no estado. Derrota do Inter e vitória do Grêmio na décima rodada do Brasileirão de Futebol Feminino. E tem as atrações da Agenda Cultural para esta semana. O Redação TVE começa falando sobre educação. O novo ensino médio entrou em vigor em 2022 com a missão de tornar a escola mais atrativa, preparar os estudantes para o mercado de trabalho, além de flexibilizar o currículo para que os jovens sejam protagonistas de suas próprias histórias. Mas a proposta de mudanças profundas deixou muitos professores e alunos insatisfeitos. Para alguns, as novas diretrizes ressaltaram as desigualdades entre o ensino público e o privado. E houve também o impacto da pandemia. É o que você acompanha na primeira das duas reportagens especiais que vamos exibir a partir de hoje aqui no Redação TVE. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 por meio de uma medida provisória. Todas as escolas públicas e privadas precisaram alterar a matriz curricular. A carga horária foi ampliada em 25% de 2.400 para 3.000 horas. A lei estabeleceu um prazo para que as redes de ensino se adaptassem. Primeiro ano do ensino médio em 2022, segundo ano em 2023 e terceiro em 2024, completando a etapa. Mas para entender os impactos que essas mudanças trouxeram, é preciso ouvir quem está aqui no território escolar. É isso aí, só que tu tem que ter a abordagem completa. Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Roosevelt, bairro Menino Deus, Porto Alegre. Uma das 299 que foram piloto para a implementação do novo ensino médio. O currículo inédito está em prática desde 2021. Portanto, ainda no período de ensino à distância, por conta da pandemia, professores e alunos tiveram o desafio extra de ser a mudança. Aqui, a professora Marilise dá aulas de português, literatura e projeto de vida. Desde a pandemia que começou o novo currículo, sei que ficou meio bagunçado assim, e é Google Meet, e é isso, e é aquilo. Os nossos alunos já estavam acostumados com outro modelo. Não que a gente não tenha que mudar, eu acredito que a gente tenha que mudar. Acho que a educação precisa evoluir, mas a gente precisa de uma preparação. Não vou dizer que não, foi oferecido, mas não foi o suficiente. Tem um currículo que foi o piloto, que vai ser extinto esse ano. Foi uma tragédia, os alunos desestimulados, principalmente por saber que esse currículo ia ser extinto. Foi só um teste, né? Sim, o teste é necessário, mas os alunos sofrem, né? E nós temos que administrar toda essa situação, esse descontentamento, essa falta de vinculação que eles falaram que seria adequar o ensino à realidade atual do aluno. Realidades que se aproximam e se distanciam. No ano passado, vivenciamos um ano pós-pandemia, com muitas defasagens, muitos processos que precisavam ser reestruturados, recomeçados. Mas iniciamos essa nova proposta do novo ensino médio acontecer, e sobretudo ter qualidade pedagógica e ser significativa para os estudantes. A gente sabe que não é a realidade de todas, né? Mas a gente tem aqui um grupo, tanto de gestão pedagógica, quanto de organização dos docentes, né? Que a gente criou, então, na implementação, a gente construiu as emendas dos itinerários formativos, a partir das escutas desses estudantes. Então, tem muitos desafios na nossa formação. Com certeza, é trabalho muito a mais, porque foge muitas vezes da nossa área de atuação. Procuro fazer essas relações, esse diálogo com outras áreas do conhecimento e com profissionais externos. A professora Bruna dá aulas de matemática e também de gestão pessoal e empreendedorismo. Como explicou, na prática, os docentes dão aulas das disciplinas correspondentes com a formação e complementam a carga horária com as novas. Poder também abrir um pouco o repertório cultural de vocês... Para entender, cada estado organiza a matriz curricular, a formação geral básica, com as disciplinas das quatro áreas do conhecimento. No novo modelo, foram adicionados a essa base os itinerários formativos, projeto de vida, mundo do trabalho, cultura e tecnologias digitais e iniciação científica. Além disso, a escola deve oferecer o aprofundamento, também chamado de trilhas, a partir de linguagens, disciplinas sobre expressão corporal e cultural, de matemática, educação financeira e tecnologia, de ciências humanas e sociais, cidadania e empreendedorismo, e de ciências da natureza, sustentabilidade e saúde. Há ainda a possibilidade de formação técnica e profissional. Para os educadores, a inovação das trilhas se contrapõe às condições de infraestrutura e de pessoal, especialmente do ensino público. Giovanna, diretora escolar e integrante do Grupo de Estudos de Políticas Públicas para o Ensino Médio, diz que as instituições oferecem o que é possível. Isso significa que as trilhas que os estudantes estão cursando são as eleitas por votação, não as escolhidas individualmente. E aí ele vai fazer uma trilha, que não é a que ele escolheu, porque ele teve que ficar com a fitinha, e isso que vai direcionar ele para o mundo do trabalho, ou para uma universidade, mas não era o que ele queria. A gente já sabia mais ou menos que isso ia acontecer. Parece que o jogo está virando e querendo responsabilizar nós da escola por não funcionar. Professores aqui com mestrado, doutorado, estudaram 10 anos para dar um componente curricular, uma área, e chega aqui e esquece tudo que tu estudou e vai pegar outro. E a propaganda da mídia era muito boa. Para a União Estadual dos Estudantes, a mudança aprofunda as desigualdades. Nós temos falado de uma expansão do acesso ao ensino superior, através das cotas, do ProUni, do FIES, e esse processo do ensino médio torna mais distante. A gente fala bastante que a escola e que a universidade precisam estar a serviço dos sonhos da juventude, dos sonhos da periferia, das comunidades, e esses processos pedagógicos de formação distanciam, porque faz com que o estudante da escola pública chegue ao Enem menos preparado. As matérias essenciais, que no caso é matemática, português, diminuíram para quem for fazer o Enem. Vai ser muito, vai ser ruim, né? Amplia o que eu quero fazer, mas, claro, tem problema ali que diminuiu muito as matérias obrigatórias. Tem um período para dar um conteúdo gigantesco. Eu, principalmente, estou vendo muita dificuldade em conseguir acompanhar, porque é muito conteúdo sendo lançado e pouco tempo para a gente poder tirar as dúvidas. A nossa escola está fazendo, sei lá, alguma coisa de ciências, alguma coisa de laboratório, e aí você vai conversar com alguém de outra escola, a pessoa faz fotografia. É uma coisa muito geral, sabe? É um zamparo que não deveria acontecer. Tu vai cair em uma turma aleatória, tu não tem como escolher, sabe? Isso é muito ruim, ainda mais porque tem gente que não se identifica nada com a trilha que caiu. Eu tive a chance de escolher, mas, poxa, eu escolhi quando eu estava no primeiro ano no ensino médio, sabe? As coisas mudam, as pessoas mudam. Nos dá um diferencial como aluno, mas a gente não entende como aquilo vai ser aplicado efetivamente no que vai nos fazer com que a gente possa entrar em uma faculdade, fazer uma graduação. Dúvida de muitos, afinal, a cada ano, o total de horas dos itinerários aumenta e a formação básica diminui. Aqui no Estado e em São Paulo, por exemplo, a maior parte da carga horária obrigatória está nos primeiros anos. Isso faz com que os alunos cheguem no ano do Enem com um período semanal de Química, Física e Biologia e sem Literatura, Filosofia e Sociologia. Em 2023, a Secretaria Estadual da Educação ajustou a matriz curricular. Educação Física passou a ter um período em cada um dos três anos e Literatura, dois períodos no primeiro ano e um período no segundo. De acordo com a Seduc, o novo ensino médio traz novas perspectivas para o trabalho em sala de aula. Trabalhar com habilidades, trabalhar por áreas. Esse é um desafio novo para os professores. E houve, ao longo desse período, formações, só que essas formações a gente tem percebido que elas não deram conta ainda de dar todo esse ferramental intelectual para os professores atuarem em sala de aula. E aqui nós temos um desafio maior ainda, porque nós temos 24 itinerários. Então a gente precisa sim dar para os professores mais formações, orientações, porque eles se sintam com segurança. Até então, nós vínhamos numa perspectiva de trabalhar dentro do componente, exclusivamente. Hoje a gente trabalha nessa perspectiva de estar trabalhando, obviamente, a partir do seu componente, fazendo um debate para uma área. E isso não é trivial. Reconheço que a gente precisa avançar nesse aspecto. Nós queremos rever, e a nossa proposta é fazer conferências municipais com pais, professores, alunos, servidores, funcionários, para discutirmos os eixos do que a gente quer no ensino médio. Depois ter a estadual e ter a nacional. Mas nós precisamos fazer essa discussão o mais rapidamente possível para poder salvar o que puder ainda no terceiro ano do novo ensino médio, que não esse, para esses alunos que estão cursando. Na reportagem de amanhã, a suspensão do cronograma de implementação do novo ensino médio e a expectativa dos alunos diante de mais uma mudança. Imperdível, né? E após as chuvas intensas dos últimos dias, a semana começa com a instabilidade, se afastando do estado e com redução das temperaturas. É hora de conferir a nossa previsão do tempo. Em quase todas as áreas, um dia de céu aberto com poucas nuvens. A exceção fica por conta da Serra Gaúcha, onde a nebulosidade será maior, mas não há chance de chuva nesta região. As temperaturas terão ligeira queda, com um clima mais ameno durante a tarde. Variação entre 12 e 23 graus em Porto Alegre. Mínima de 9, máxima chegando a 21 em Passo Fundo. Em Caxias, os termômetros vão dos 10 aos 20 graus. E no próximo domingo, 14 de maio, vai ser comemorado o Dia das Mães. Essa data tão especial, muito mais do que a troca de presentes, representa também o momento de reconhecer e valorizar a maternidade. Por isso, a gente vai exibir ao longo dessa semana uma série de depoimentos que oferecem uma visão dessa experiência pelas próprias mães. São relatos de quem luta contra todas as adversidades para criar e educar os filhos e as filhas. Meu nome é Sabrina Feltz, eu tenho 43 anos, sou mãe do Arthur Feltz, que tem 13 anos, sou engenheira química. Eu tive meus enfrentamentos quando tive a minha maternidade, eu amamentação, eu não tive licença maternidade, então eu era uma bolsista que tinha que ir e vir para amamentar. E é um momento de troca, um momento intenso, mas que ele exige muito do feminino. Hoje nós somos nós dois, já me separei do pai dele já faz algum tempo, e eu acho que isso fez com que a gente tivesse muita sintonia, muita condução. A necessidade que a gente tem de se posicionar também, a gente não pode se calar. Acho que é o maior medo de toda mãe, que não seja um alvo simplesmente pela cor de pele, ou... é difícil falar sobre isso. Viajamos juntos, fazendo coisas que são bem gostosas, eu acho, de mãe e filho. Eu digo para ele que é a sua melhor mãe dele. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte. E as atrações da agenda cultural para esta semana. Aquela mulher que você gostou Em Porto Alegre, a noite de segunda-feira começa com poucas nuvens no céu. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve declínio na casa dos 19 graus. E aí E aí E aí O Redação TV está de volta com as informações do esporte. O Redação TV terminou neste final de semana a décima rodada do Brasileirão de Futebol Feminino. Enquanto as gurias coloradas foram derrotadas, as gremistas conseguiram a vitória. Com uma exibição segura e determinada, as gurias tricolores venceram o Atlético Paranaense por 2 a 0 na casa das rivais Ocate Caju. A estreante Agostina, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Raquel, aos 3 da etapa final, fizeram os gols do time treinado por Felipe Endres. Com um ótimo resultado em Curitiba, após uma sequência de três derrotas, o Grêmio subiu para a décima colocação na tabela. As gremistas agora têm 13 pontos, apenas um de desvantagem para o Cruzeiro. Última equipe no G8, a zona de classificação à fase de mata-matas. Já as meninas do Internacional perderam em casa para o Palmeiras. 2 a 1 foi o placar final, na morada dos Quero Queros, em Alvorada. E começa daqui a pouco, em Bagé, a disputa entre Guarani e Pelotas, pela quarta rodada da Segundona do Gauchão. Seis jogos que aconteceriam no final de semana foram remarcados devido ao mau tempo. Nas duas partidas que foram realizadas, destaque para o Monsoon, que ganhou mais uma e segue com 100% de aproveitamento na competição. O time da Zona Sul da capital bateu o Tupi por 1 a 0 no Parque Lamy. Charles, aos cinco minutos do segundo tempo, garantiu mais três pontos para o Monsoon, que lidera isolado o Grupo A com 12 pontos. A segunda colocação da chave é da União Frederiquense, com nove pontos. O Leão da Colina também jogou no sábado, superando de virada o Passo Fundo. 2 a 1 foi o resultado. Luizinho, na cobrança de um pênalti, e Biteco marcaram para a equipe da casa. Paulo Henrique, o PH, abriram o placar para os visitantes logo nos minutos iniciais. No final, os passofundenses reclamaram muito da arbitragem, por conta do lance da grande penalidade. As demais partidas da quarta rodada serão disputadas entre hoje e quarta-feira. Nesta segunda-feira, a partir das sete horas da noite, o Guarani de Bagé recebe o Pelotas no Estrela d'Alva. Os Alves Rubros venceram os três primeiros jogos e lideram o Grupo B. Amanhã, mais dois duelos, Guarani de Venancio Aires versus Santa Cruz e Brasil de Farroupilha contra Glória. E completando a rodada, na quarta vamos ter Gaúcho e Veranópolis, Inter de Santa Maria e Lajadense e São Gabriel versus Grêmio Bagé. E foram concluídas as oficinas de Jiu-Jitsu e Jiu-Dô da primeira turma do projeto Esporte e Energia, do Instituto Pertence, que promove a socialização e a construção de cidadania para pessoas com deficiência ou invulnerabilidade social. Um projeto com muito significado, porque um dos professores de Jiu-Dô é o primeiro faixa preta do Estado com síndrome de Down. Por isso, a formatura teve a participação de campeões mundiais e atletas de ponta do Jiu-Dô da Sojipa dando aula de inclusão. Foto de formatura bonita para a posteridade. Pais e familiares orgulhosos acompanhando de pertinho cada entrega de diploma. Pois teve discurso dos mestres sensei que ensinaram nas oficinas de Jiu-Dô, da diretoria do Pertence e dos patrocinadores do projeto Esporte e Energia, financiado pelo Pro Esporte RS. Essa experiência não é só para eles, a gente também fica muito feliz de fazer parte disso. Cultura e esporte fazem parte do DNA do nosso grupo, então a gente de fato está aqui e vê isso realmente acontecendo. E a gente vê a alegria desses alunos, é de fato a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja. A gente vai trabalhar cada vez mais para que realmente o esporte chegue para todo mundo. Então para nós é um orgulho estar num dia como hoje aqui no encerramento desse projeto tão bacana, tão legal, e que mostra como o esporte é uma ferramenta completa de inclusão. Pois mais palavras de incentivo vieram do primeiro campeão mundial brasileiro no judô, João Derli. Já as medalhas foram entregues pela única brasileira tricampeã mundial de judô e que tem ainda três medalhas olímpicas, a Mayra Guiar. É a cerimônia de encerramento da primeira turma do Esporte Energia, vai ficar na lembrança de todos. Você vai ficar na memória de toda a vida, eu acho que de todos, né? E o que é importante assim que a gente vê também é ver a resposta das pessoas compreenderem esse mundo que é diferente, né? Ele é um mundo diferente. E esse retorno para nós também é muito bom de ver as pessoas, tendo a oportunidade de conhecer o lado deles. Um dia como hoje, na Sojipa, com atletas medalhistas, com os pais, com a TV, com tudo isso, isso é uma experiência memorável. Então, para eles, é muito mais do que uma aula de judô e de jiu-jitsu. Isso aqui é um aprendizado para a vida, isso aqui é realmente pertencimento. Dia de receber medalha, diploma, de mãos especiais e encerrar um ciclo, que é o curso. Mas não foi só isso não. Antes, eles suaram no tatame. Os 20 alunos treinaram junto com a equipe de judô da Sojipa. Todos atletas que já representaram o Brasil em alguma competição internacional. O Leonardo Gonçalves, por exemplo, um pouco antes de embarcar para o Mundial do Catar. Além, claro, dos nossos gaúchos campeões do esporte. Aliás, um dos professores do projeto treinou muito, ao lado de Mayra Guiar. O Ives Levy Dupont começou com oito anos na Sojipa, com o professor Daniel, que também é mestre do projeto Esporte Energia. Hoje ele tem 33 anos, é formado em Educação Física e faz chá preta no judô. O primeiro gaúcho com síndrome de Down. Quando eu conheci o Daniel Rodrigues Pires, que foi um grande parceiro, foi ele que me entregou a faixa preta. Por que não futebol? Por que não a natação? Por que o judô? Porque aqui eu construí o meu filho da casa, porque aqui o pessoal é a minha família, a Mayra Guiar, a Mayra Portela e o Felipe Gdadai. O professor Ives, faixa preta, primeiro faixa preta no estado com deficiência, formado em Educação Física. Então, trazer para os nossos alunos, para as pessoas com deficiência, participantes do Pertence, uma representatividade, traz exatamente a nossa essência do Pertence. Mostrar que eles são capazes, que eles podem, basta dar ferramentas para eles poderem voar cada vez mais alto. Opa, mas o Guilherme botou um campeão mundial no chão. Derrubou o João Derlin. É. Gosta do judô? Uhum. Treina bastante tempo? Uhum. Tá forte? É forte. Bom, me derrubou duas vezes de coach gare, né? Um golpe bem difícil de fazer, mas aí tá no caminho certo. A Maria Aparecida não deixou por menos e derrubou a Maira Guiara. É dureza, né? Ou tá fácil? Tá fácil me jogar, né? Aqui tá muito forte a dona Maria. A senhora gosta do judô? Adoro. O que ele traz para a vida da senhora? Tudo. A gente vê o desenvolvimento motor, a concentração, todos os valores nobres do esporte, desde o seu desenvolvimento por completo, né? Até as questões morais, né? Que principalmente o judô acaba fornecendo. E esses valores como sociedade, como formação, como ser, né? A gente ter o respeito mais graduado, o respeito com o local. São valores hoje que a sociedade carece bastante e aqui a gente consegue absorver muito isso para poder aplicar na vida lá fora, né? É isso que é a inclusão, é todo mundo junto, é tu dar espaço para todo mundo, né? Então tu incluir todo mundo. Isso que é o mais gostoso, o mais bonito de estar participando disso e que se espalhe por mais lugares que tenham mais projetos como esse, porque faz diferença tanto na vida deles quanto na nossa também. Poder conhecer, poder ver o que eles fazem, conversar um pouquinho. Isso é muito bom. Acho que todo mundo acaba ganhando. Aumenta o respeito, aumenta a inclusão, aumenta... O mundo fica mais leve, fica mais feliz, mais incluso. Inclusão pelo esporte, com pertencimento e aprendizagem para a vida. Aqui tem regras, né? Tem que ter corpos, queda e luta também. Porque tem disciplina, respeito, respeitar os professores também. Está orgulhoso dos seus alunos? Eu estou aqui sempre, né? Vai ser para sempre professor deles? Sempre você ser para eles também. E a semana está começando, mas já dá para se programar para as atrações musicais que vão acontecer aqui em Porto Alegre. Confira na nossa agenda. Nino e Érico Moura apresentam juntos o show Tudo é Mistério. No repertório, o primeiro álbum de Nino, Navegar nesse Mistério, e o terceiro de Érico, Tudo é Processo. Nesta terça-feira, às oito da noite, na Sala Álvaro Moreira, que fica no Centro Municipal de Cultura da capital. A terra nunca, nunca existirá... O sarau elétrico recebe Eduardo Bueno com canja musical de Marcelo Gross e Gei Suvano. O evento acontece sempre às terças-feiras, às nove da noite, no Barocidente. Daniel Torres e Lúcio Dorfman se reúnem para o projeto Loop Jazz Nativo, que propõe arranjos modernos para as obras do compositor gaúcho. Uma roupagem jazzística para o mestre encantar amores perdidos, as dores e as alegrias de quem se apaixona. Quarta-feira, às oito da noite, no Teatro São Pedro. O cantor alagoano Bruno Berli vem pela primeira vez a Porto Alegre para apresentar o repertório do álbum de estreia solo no Reino dos Afetos. Um trabalho que une as vertentes do cancioneiro brasileiro com o pop mundial. É no Baragulha, na quinta-feira, às nove da noite. A banda sintoniza, em parceria com a Dub & Bases, homenageia Bob Marley. O show é realizado no dia 11 de maio, em alusão à data de morte do compositor nascido na Jamaica, o maior nome do reggae. Vai ser no Bar Opinião, na quinta, às dez da noite. E a gente encerra com o Daniel Torres e o Lúcio Dorfman Quarteto. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Amanhã, às seis e meia da noite, o Redação TVA está de volta. Uma boa noite para você e se cuide. Se acaso você chegasse no meu jatô e encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um bregaço e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um bregaço e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a roupa, de noite me beija a roupa, de noite me beija a roupa.